Chiguzinho, nomad Quero te contar a história desse dia Mas antes que você pule Esse vídeo A melhor parte Tá guardada pro final Minhas pescarias de barco do ano passado Eram resumidas mais ou menos a isso Gigue Peixe aqui Outro peixe ali Às vezes alguma surpresa Mas essa viagem Nada que tornasse o dia inesquecível Olha Olha isso Olha isso É isso É isso É isso É isso É isso O que é isso? E você pode só manter aqui, eu vou dar para o nosso Nani. Tudo realmente se encaminhava para ser um dia bem comum. Por volta das 11h30 a gente resolveu tomar o rumo de casa. Por conta da condição de mar muito boa a gente conseguiu avistar o Cardome de King atacando na superfície. E foi atrás deles que a gente seguiu. Fazendo uma analogia com o futebol seria o empate que garante a classificação. Até que a gente consegue marcar um gol aos 45 do segundo tempo. Foi a partir desse momento que a pescaria untou completamente. Eu acho que é uma fila. Eu não consigo ver. É um grande rei. O que era para ser um dia comum, quase sem graça. É um grande rei. Acabou se tornando um dos melhores dias que eu saí para pescar de barco. Eu vou dar um pouco. 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 Isso é bem fechado. F***! Olha isso! F***! 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 Oh meu Deus! Bem provável que tenha sido sorte. Depois desse dia, embarcado... A história nunca mais se repetiu. Tchau!